Vamos para mais um Portfólio Review. Meu nome é Matheus, sou líder da equipe de criação da Valkyria e hoje a gente vai fazer mais uma análise do portfólio. Vamos chamar hoje o Pedro, Pedro Carvalho. Ele vai participar aqui com a gente. A dinâmica do Portfólio Review, para quem ainda não viu, ela é bem simples. A gente convida, a gente chama pessoas para enviarem seus portfólios, a gente faz uma triagem, enfim, com critérios básicos de projetos que a gente acha legal, projetos que a gente pode comentar sobre, projetos que a gente acha super bem apresentado, projetos que a gente acha, às vezes, não tão bem apresentados, que podem ser super valorizados. Então, assim, é uma visão que a gente quer trocar com as pessoas para que todo mundo possa evoluir, para que a gente possa somar e não é uma análise crítica do trabalho em si, nos aspectos técnicos e tudo mais. É como o portfólio poderia, enfim, ser aprimorado e estar mais alinhado com a estratégia que cada um quer atingir. Então, esse é o nosso objetivo principal. A dinâmica funciona da seguinte forma, a gente recebe daí o portfólio, a gente tem um projeto, que é o projeto que a pessoa mesmo seleciona para que a gente olhe. E daí, a partir disso, eu chamo a pessoa, o Pedro vai entrar aqui com a gente, a gente troca uma ideia, a gente entende quais são as estratégias que estão por trás, assim, dos objetivos do profissional. E depois a gente apresenta aqui, daí o Pedro sai da tela, eu apresento aqui as imagens, a gente comenta um pouquinho e fala sobre o portfólio, depois eu retorno com ele para a gente fazer um bate-papo final. A gente se sente super confortável de fazer esse tipo de análise, a gente recebe muitos portfólios para a nossa análise, tanto de pessoas para trabalhar na empresa, designers, freelancers, como também a gente precisa estar sempre atualizando os nossos cases, criando o nosso portfólio, divulgando o nosso trabalho, para atrair o perfil de cliente que a gente acredita que é o que a gente gosta e deve trabalhar. Então, o portfólio é estratégico por isso, porque ele precisa direcionar quem que vocês querem chamar atenção, o tipo de trabalho que para vocês faz sentido, o tipo de trabalho que vocês têm rentabilidade. Então, não é simplesmente fazer qualquer portfólio, deixar qualquer coisa bonita e vamos lá. Existe um penso que elimina algum tipo de trabalho, tanto em prospecção, quanto em reunião, quanto em proposta comercial, que é fazer um portfólio de forma estratégica. É um portfólio que vocês podem usufruir futuramente quando alguém acha vocês. Então, vocês já conseguem filtrar até clientes através de um bom portfólio. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vou chamar o Pedro e bora lá, galera. Fala, Pedro! Fala! Tudo bem? E aí, cara? Conseguimos? Pedro, me conta um pouquinho, cara, quais são os seus desafios, assim, qual é o teu momento de carreira como designer e o que tu almeja? O que está faltando para tu pegar o potencial que tu acredita, que tu tenha e atingir os resultados que tu almeja? Legal. Então, eu sou o Pedro. Eu trabalho com identidade visual faz um ano e meio só. Eu saí de uma agência. Eu comecei a fazer publicidade e propaganda dentro da faculdade de publicidade e propaganda. Eu descobri o universo de agência, de trabalhar em agência, aquele esquema. Trabalhei um período de estadiário dentro de uma contabilidade. Lá peguei algumas experiências, algumas coisas mais de social mídia, de site. A saída dessa agência, dessa contabilidade, entrei numa agência. E na agência foi aquela correria. Então, para ser mais verdadeiro, na agência eu aguentei seis meses só. Não aguentei. Fiquei seis meses na agência, porque era aquela agência fast food. Então, você faz um monte de peça e faz em 15 minutos, aquele esquema. Fiquei seis meses na agência. Quando eu saí da agência, eu precisava, eu já gostava da área. Eu já, assim, adentro da agência, graças a Deus, eu tive um leque, uma experiência, uma visão maior dentro do mercado. E foi onde eu escolhi o mercado de identidade visual. E aí eu comecei. Comecei lá com 800, 400 pontos, minha primeira identidade visual. Depois, uns dois meses depois, aumentei para 800 e fui correndo atrás. E depois de um ano e meio, eu tenho visto que o meu estágio hoje é realmente um estágio que eu preciso aumentar a regra. Eu preciso entender mais, continuar fazendo o curso. Até o ano passado, eu tentei entrar no design invisível, só que não rolou exatamente por causa de grana. Eu estava num processo de casamento, ia me casar, daí entrou a pandemia, enfim, usou tudo e eu não consegui dar conta. Mas é um curso também que eu quero muito fazer. E o meu estágio hoje é literalmente isso. Eu preciso estudar mais para melhorar melhorar o meu design, melhorar aquilo que eu já entrego, tanto para o meu cliente como visualmente para o portfólio e para o restante. Legal. E quando tu fala em aumentar, em ir para um outro estágio, está falando em, tipo, triplicar valor, duplicar, quadruplicar, o que tu tem na cabeça hoje? É, hoje em dia, eu, assim, o meu foco realmente é melhorar a minha entrega e o meu design. Automaticamente, isso vai refletir no valor. Hoje, eu consigo fechar, assim, clientes, a minha identidade visual hoje, eu cobro em 2.500. Então, todos os clientes que vêm até mim, eu passo esse valor e é um valor, assim, que todo mundo aceita. Só que eu entendo que eu já fiz alguns testes, cobrei um pouco mais, cobrei um pouco menos e nesses testes que eu fiz, nesses processos, eu comecei a entender que a pessoa olhava para o meu trabalho e ela, automaticamente, geralmente, a gente olha e a gente já dá um valor para as pessoas, né? Mesmo que seja subconsciente. E eu consegui achar esse meio termo. Só que esse meio termo, eu achei há uns 3 meses atrás. Então, uns 3 meses atrás, eu comecei a cobrar esse valor e está entrando recorrente os clientes. Só que eu percebi exatamente isso. Eu preciso melhorar a minha entrega, melhorar o meu design, a minha apresentação para que o meu valor do medicamento suba, né? E, realmente, hoje eu quero muito triplicar esse valor, enfim, cobrar 5, 10 mil reais, que é o que todo mundo deseja. Eu penso, cara, que não só a melhora em termos estéticos é o que te leva para o caminho, né? E eu diria, eu arriscaria dizer que com o portfólio que tu tem, com a linguagem ali que tu já tem, e, obviamente, a gente está sempre melhorando, né? Cada dia que passa, eu penso ano e tudo mais, aprendendo, mas eu diria que não é a estética que vai fazer, sabe? Não é a entrega, o resultado do trabalho. De repente, te questionar, assim, cara, como é que está essa minha captação de clientes? Como é que está o envio da proposta? Sabe? Como é que está a confiança que tu gera do outro lado? Porque é sobre isso para fechar projetos maiores. Porque existe uma faixa de valor que não é a entrega que determina, sabe? Existe um range que eu acredito que é muito projetos até 10 mil reais, que não é a entrega que vai fazer, ah, eu vou escolher A ou B. É a segurança e a confiança que o profissional transmite para quem está analisando. Porque existem, assim, nessa faixa de 0 a 10, existem muitos profissionais. Então, assim, a concorrência, a análise, ah, esse é o player A, esse é o player B, esse é o C. não vai ser pelo portfólio, porque tem muito projeto legal, tem muita gente com projeto legal, tem muita gente com premiação, tem muita gente com mockups lindos, tem muita gente com fotografia. Isso é uma coisa assim, tem que ser cada vez melhor, é ponto, é a base. Mas não é isso que define o que o cara vai apontar e vai pegar e vai dizer, não, eu quero trabalhar com essa pessoa. Então, o que o cara vai avaliar? para falar contigo, ele já fez algum filtro de que a tua estética é legal, então a tua entrega já valeu, esse aperfeiçoamento. Então, não vai ser tu deixar ela mais bonita que vai converter o cara. Então, tu vai ter que olhar para outros pontos, do tipo assim, como é que está o meu approach, a minha chegada quando eu chego para o cliente e entendo o desafio dele? Como é que está o teu discurso, o discurso que ele beira mais àquele diagnóstico, pensando bem no médico? Cara, me conta quais são os teus desafios, o que que te faz querer redesenhar a tua marca, o que que acontece se tu não mudar ela e ficar assim? Perguntas calibradas que vão fazer com que o cara comece a pensar e falar, opa, quem está do outro lado é uma pessoa que está me fazendo pensar e tu faz o cara pensar, vocês fazem o cara falar aquilo que ele precisa, o que ela precisa, né? Esse é o papel número um do aspecto mais estratégico, mais consultor, né? Então, instigar o outro lado é entender qual que é a necessidade dele, qual que é a dor dele, mas não a gente falando, né? Não é o médico que diz, ah, você está com dor no joelho, o paciente diz que está com dor no joelho e o médico diz depois de saber o que que é a dor, como é que foi a dor, o que que causou a dor, quais são as, como é que é o dia-a-dia da pessoa, né? Ah, tu anda de skate, tu sobe de escada, ah, então tá. Então, ele pergunta para entender para depois falar, então tá, então eu vou te sugerir ou fazer uma cirurgia ou tomar remédio ou não sei o que. Só que veja bem, tu pode ir em vários médicos, né? Qual que é o médico que te faça mais segurança? aquele que vai te dizer assim, ó, quer ver? Me diz qual médico que te faça mais segurança. O médico A, que fala o seguinte, é, Pedro, eu vou te sugerir tomar um analgésico duas vezes por dia, depois tu volta aqui. Beleza, esse é o médico A. O médico B vai te dizer o seguinte, Pedro, seguinte, eu entendi que tu tem um perfil esportista, que teu objetivo é correr, que tu quer fazer uma maratona e tu quer chegar lá e tu quer vencer os teus próprios objetivos, mas que tem uma dor te impedindo. Então eu posso te ajudar a superar essa dor. Eu vou te sugerir fazer tratamento que vai começar nesse período, vai acabar nesse período. Primeiro a gente vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. E eu vou te acompanhar, a gente vai ter três momentos que eu vou conversar. Cara, é isso, entendeu? Isso não é entrega. Isso é a doação em termos estratégicos para que vocês passem a confiança necessária. Então, certamente, o paciente vai, caralho, esse cara não entendeu, o cara entende que eu quero chegar lá, entendeu? Ele não está só aqui pegando ali o escopo. Ah, o cara quer melhorar o joelho, pronto, então tá, então o diagnóstico é esse, tomar remédio, vou te fazer uma identidade visual, a identidade visual tem paleta de cores, tipografia, não é isso. É, cara, onde é que você está querendo chegar? E o que acontece se tu não chegar lá? Imagina só o médico que pergunta assim para o paciente, o que acontece se tu não conseguir correr a maratona? E o cara vai pensar, o paciente vai pensar assim, ah, nossa, eu vou ficar muito frustrado, isso vai me frustrar muito. Então, tu mostra, tu faz ele sentir a necessidade daquele tratamento. Então, cara, isso assim, isso é detalhe, negociação, sabe, são coisas que eu acredito muito, assim, que realmente fazem com que a gente busque os resultados que a gente almeja, não só olhando para portfólio, para entrega, para o detalhe e tudo mais. Porque assim, o portfólio tem que estar bonito, para primeiro o cara já chegar até ti e pensar, nossa, eu vou falar com ele, com ele e com ele. Entendeu? Então, assim, é a base. Faz sentido isso, Pedro? Sim, faz total, assim, porque uma das coisas que eu tenho percebido muito é até que eu sempre gosto de me avaliar. Então, o porquê que a pessoa não fechou o vídeo? Porquê que ela entrou em contato e não respondeu? Ou porquê que a gente chegou a fazer a reunião e ela me deu o feedback? Então, eu sempre gosto de me avaliar e esses pontos que você falou agora são coisas que eu já nem pensado as duas, três semanas atrás. Cara, eu preciso entender e preciso oferecer não somente o meu portfólio, mas pós-portfólio. Entrou em contato com o que eu falo no e-mail, como eu respondo o WhatsApp. Então, eu gosto de fazer reuniões. Então, na reunião inicial, eu sempre estou escrevendo, cara, o que eu preciso melhorar na minha reunião para que eu passe a confiança realmente para a pessoa. Para que a pessoa olhe para mim e fale, não, eu posso confiar nesse cara que esse cara vai me trazer. Até quando você estava falando, eu fui anotando em relação a essas perguntas mais calibradas, sabe, esse lance de trazer essa coisa que você falou também em relação ao médico. Então, de explorar mais e trazer confiança para a pessoa. É isso aí. É isso aí, cara. Esse é o ponto, assim, se aperfeiçoar nesses pontos é o que eu acredito, né? Porque eu acho que, assim, essa nossa análise aqui de portfólio, eu sempre busco equacionar qual que é a tua necessidade, né? Então, necessidade de crescimento e tudo mais, para ver, para entender como que a gente, com a nossa visão, com a nossa experiência, pode trazer, colaborar, compartilhar, a nossa vivência, as nossas verdades e assim por diante. Então, eu vejo que, muitas vezes, como tu trouxe muito a questão de ter um portfólio melhor, eu achei legal trazer esse ponto, porque isso é muito vinculado, assim, com o que a gente acredita, sabe? De processo e tudo mais. E, cara, foi assim. A gente começou a empresa, a gente não conseguia fechar projeto de 13 mil, assim, sabe? Tipo, a gente já vinha de outras empresas, a gente trabalhava junto, a gente se juntou, a gente começou a fazer projetos para os conhecidos, para a gente perto e, cara, eram cinco pessoas, então, a gente tinha uma entrega já robusta e sabia que o nosso potencial era um potencial enorme, assim, pô, cara, já tinha mais de 20 prêmios na área do design, então, assim, a gente já chegava para os clientes mostrando, olha, a gente tem muito a entregar, só que a gente estava longe de atingir o resultado que a gente queria, muito longe, muito, muito, muito longe, então, um projeto de 10, de 13, cara, não fechava, então, os primeiros anos da empresa foi a luta para conseguir transmitir valor, gerar valor e a gente foi aprendendo aonde que a gente não tinha, não demonstrava a confiança para que o nosso potencial buscasse o resultado que a gente esperava, então, a gente foi construindo, óbvio que eu coloco aí dentro disso o tempo de mercado, eu coloco aí o momento de vida que vocês estão, que precisa analisar o que precisa, qual que é a prioridade do momento, onde é que eu vou estudar o meu tempo, então, tudo isso, cara, contribui para que vocês possam olhar, tá, beleza, eu vou começar a me movimentar, eu vou começar a estruturar de forma estratégica para chegar a equalizar esse potencial que está aí, que a pessoa sente, cara, olha só que potencial legal, em um ano e pouco, já fez um monte de coisa, então, agora está a hora de buscar o resultado. É exatamente isso, você falou uma coisa que eu estou vivendo e é exatamente isso, eu já tenho um ano e meio de mercado, não é nada comparado a um monte de gente que tem 10, 15, 20 anos, mas eu já estou nesse momento de tipo assim, parar e pensar, peraí, eu já fiz tudo isso, eu estou aqui, o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar atendimento, eu preciso melhorar vendas, então, realmente, isso faz muito sentido no momento atual show de bola. Pedrão, vou passar para a parte de análise do portfólio, me conta um pouquinho do projeto que tu nos mandou ali, que é da Nova, que se chama Nova, me conta um pouquinho o que é esse projeto, ele foi para algum cliente, não foi, qual era o teu objetivo, quanto tempo ele durou, mais ou menos, só para a galera ter um contexto também. legal, o Nova foi um processo de name, então, eu peguei junto com, desde o começo, eu também faço alguns names, no meu portfólio, eu tenho um, dois, três processos que são dentro do começo de name, e o desafio da Nova foi realmente trazer uma questão estética, o que a cliente sempre pediu foi essa questão clean, e o que ela sempre, o que ela mais precisou foi a questão do clean, ser uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa, extremamente limpa, e a questão de ser uma coisa diferente, que ela trabalhasse em determinadas possibilidades de embalagem, as embalagens que estão nessa identidade visual, eu fiz, mas não foram as embalagens finais, então, aqui no portfólio só estão as embalagens fictícias, entre aspas, mas o desafio foi, inicialmente, a gente achar padrões visuais que fizessem a diferença dentro daquilo que ela tinha com os concorrentes dela, então, eu estudei as concorrentes que ela trouxe no brief inicial, para a gente trazer uma estética totalmente nova, as cores foi a decisão mais difícil que a gente tomou, que a gente ficou muito em cima de tons terrosos, mas ela queria trazer tons terrosos, mas não queria, então, foi um desafio, o maior desafio dentro do projeto foram as cores, e eu acho que o principal desafio foi a gente trazer a questão da embalagem junto com o sistema visual dos concorrentes, ser diferente dos concorrentes, né? Legal. Então, a tipografia também, a gente, porque eu gosto muito de fazer junto com o cliente, né? Então, a tipografia, a gente escolheu junto também, então, acho que o principal desafio desse projeto foi trazer essa questão clean e diferente dos concorrentes, né? E as embalagens foi um desafio também que não está aqui no portfólio, mas foi uma coisa finalizada mais para frente. Legal. E o nome, assim, surgiu, tem alguma coisa a ver com a lua? Tem alguma pegada, assim, desse tipo ou nada a ver? Não, não tem nada a ver. O nome, na verdade, o nome surgiu no processo de nem eu já vou botar para a galera ver o projeto aqui, daí a gente consegue conectar o que está rolando em termos dos objetivos que o Pedro está buscando com a estética de Portugal que ele atingiu ali. Sabe o que eu perguntei, Pedro? Porque eu vi que tem uns elementos, assim, uns elementos da linguagem que parece uma lua. Eu olhei o nome, eu olhei aqueles elementos. Ah, sim, sim. É, na verdade, essa foi uma coisa, assim, muito aleatória. Foi no mood board que eu coloquei umas questões. Tem até a ver uma coisa, tem até a ver com a lua, mas não foi, assim, não foi efetivo, né? Foi aleatório. No mood board que eu fiz com ela, eu coloquei umas opções de lua, mas ela gostou, mas ela não queria a lua em si. Então, eu peguei realmente essa questão só da superfície, dos traços, para ir. Ficou legal. Beleza. Show de bola. Eu vou... O projeto foi implementado, o cliente colocou no mercado, ele está rodando, como é que ele está? O cliente está no processo de registro de marca. Ah, legal. Beleza. Pedro, eu vou mostrar aqui para a galera, vou fazer umas análises em cima do que que tu trouxe e vou ver se eu consigo dar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da nossa visão com todo mundo aqui, tá bom? Depois eu te chamo de novo para a gente fechamento. Beleza. Vou pedir só para te dar uma saídinha aqui porque daí eu consigo puxar as imagens do projeto. Perfeito, perfeito. Valeu. Falou. Beleza, galera. Então, o projeto que o Pedro ele nos mandou, vou botar aqui na tela para vocês, vou mostrar aqui rapidinho o site dele. Então, o site está bem legal, tem os projetos com uma apresentação diferenciada, bonita, está com uma estética bem atraente, eu achei bem interessante. Que nem eu falei para ele, certamente essa estética já chama atenção de clientes para pedir orçamento, para entender como funciona. E o que eu falei para o Pedro, conectei muito com o que a gente acredita. Não quer dizer que só melhorar a estética, o portfólio, vai fazer com que ele consiga duplicar, triplicar o resultado dele em termos de cobrar mais, de pegar clientes melhores, projetos maiores, e assim por diante. Por quê? Porque aqui já tem um nível estético legal, já tem um nível que já está acima de muita gente do mercado. Então, o que ele precisa tentar são para outros pontos que não são só estéticos. Que como a gente falou, é a confiança transmitida para o cliente ali naquele momento de fazer uma cotação, de entender mais sobre o projeto, de ser bem o doutor, fazer o diagnóstico para entender com quem que vocês fariam uma cirurgia se tivesse que operar o joelho, sabendo que vocês querem correr uma maratona. Então, a segurança, a confiança que o médico passar vai ser aquele médico que vocês vão querer se vincular. Então, o nosso papel consultivo é esse. Então, aqui é um pouquinho do portfólio dele, do site dele. Vou botar aqui outras imagens, agora a imagem do projeto geral que ele nos mandou para analisar. Aqui. O projeto se chama Nova, ele falou que é um projeto de naming, é uma marca de... Vou dizer o que eu entendi, depois ele vai nos corrigir aqui. É uma marca de skincare, que tivesse uma pegada diferente dos concorrentes. E eu acho que esse já é um ponto legal da gente abordar. Tipo, tá, é uma linguagem diferente dos concorrentes. Eu não vou conseguir descobrir isso de forma alguma só olhando para essas aplicações. Então, assim, se isso foi um dos principais ativos do projeto, e se isso foi um grande diferencial da entrega, nossa, ela deu como... Poderia até ser assim, uma das métricas de sucesso que eu quero para esse projeto é que ele seja diferente dos concorrentes. Como é que eu vou validar isso? Cara, eu vou fazer, eu vou montar uma gôndola, vou colocar todas as embalagens, as marcas dos concorrentes, e eu vou colocar a minha embalagem, e eu posso mostrar para pessoas e perguntar para elas qual está mais diferente seguindo tais atributos. Ah, atributo de sofisticação, atributo de rebeldia, enfim, os atributos que ela definir. Com isso, a gente pode validar o que as pessoas estão percebendo e mostrar, olha, fiz aqui uma pesquisa e as pessoas acharam realmente essa embalagem que a gente fez para ti, essa marca, a mais diferente de todas. Então, muita gente pergunta, ah, como é que eu tenho uma métrica, né, de sucesso e tal, perguntando para o cliente, se alinhando com ele, tipo, como é que a gente pode criar uma métrica, esse projeto vai ter sucesso para ti, se acontecer o quê? se tu abrir novos pontos de venda, se ela ficar realmente diferenciada do mercado e como é que a gente pode validar isso? Então, assim, não é só nosso papel ir atrás e validar e o cliente diz, não, eu quero ser a melhor marca do mundo, como tu vai validar isso, eu não sei. Não, é uma troca, uma conversa, tipo, o que dá para fazer? Você é uma empresa, tem pesquisa com as pessoas, com os colaboradores, existe pesquisa para saber se a galera está conectada com a marca ou não? Dá para a gente ter acesso ao resultado da última pesquisa e fazer uma nova com a marca nova e ver como é que vai ser esse resultado? Ah, legal, enfim, alguns jeitos. Então, o Pedro trouxe que ele queria que fosse diferente, então, olhando o portfólio, eu não tenho essa informação, então, se isso foi um grande ponto de diferença, eu penso, como que isso pode estar no portfólio, né? Como é que eu coloco, como eu falei, uma imagem de uma gombola mostrando, né, os projetos, mostrando o resultado, talvez, com o texto embaixo, né, dando mais informação, eu acho que ajuda. Então, Pedro, sendo um bom, vamos lá, um perfil do designer, né, como um bom médico, vai fazer um diagnóstico e tudo mais, sinto falta de textos de apoio nesse case, para que a pessoa que olha o teu projeto entenda qual que é a profundidade que esse projeto tem. De novo, o cliente vai estar validando projetos muito legais com os projetos de vocês, por quê? Não dá para pensar que a gente está sozinho, tem milhões de projetos muito bonitos no Behance, no Pinterest, tudo mais, então o cara vai estar muito bem servido de estéticas legais. Então, vamos para o segundo nível da avaliação da pessoa, é profundidade, né, então a gente fala muito em dois PCA, né, o que é dois PCA? É processo, profundidade, consistência, adequação. São esses quatro pontos que um projeto tem que entregar, né, qual que é o processo que eu executei? Por que que eu digo processo? Porque se num case, de alguma forma, a gente consegue mostrar processo, a gente consegue mostrar que a gente tem uma previsibilidade. O que que é previsibilidade? É segurança e a confiança que o cliente precisa. Um médico, ele não faz uma cirurgia de coração, de cérebro, enfim, de, para o mesmo problema de diversas formas diferentes. pensar, agora eu vou começar abrindo pelo umbigo, agora eu vou abrir a orelha, não, existe um processo, existe um padrão, tá, primeiro a gente faz isso, depois põe ali a dose, né, da anestesia, depois a gente vai ficar tanto tempo em recuperação, existe um processo. Ao passar o processo, a gente fica mais confiante. Então, esse é o primeiro nível da camada que vai trazer uma segurança para quem está avaliando concorrentes com concorrentes, chegar em vocês e pensar, nossa, essa pessoa tem algo que os outros não têm. Então, como é que eu mostro o processo? O processo pode ser criativo, o processo pode ser a metodologia, o processo pode ser o passo a passo, que eu acho que quem quer duplicar, triplicar o resultado, né, tem que avaliar esses pontos, não só os estéticos. Então, tá, processo. Profundidade, os textos de apoio. Ah, o que eu estou querendo dizer com essa imagem, né, qual foi o desafio do cliente? Já que tem escrito o desafio para que a pessoa que está ali, pô, super interessada, tá, estou vendo esse, 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 eu estou vendo esse designer, estou vendo esse aqui. Pô, esse aqui, ó, ele está me dando textos com várias informações sobre o que foi o projeto, qual que era o desafio, como é que ele resolveu esse desafio. Esse outro aqui só tem imagem. Ah, com quem que eu vou falar? Ah, deixa eu falar com aquele ali que eu já entendi o que ele criou, o que ele fez. Então, aquele ali já está me mostrando que ele tem mais, né, profundidade, entendeu mais sobre o assunto e tudo mais. Então, é uma coisa que eu agregaria. Consistência, vamos lá, 2PCA, né, já fomos profundidade, processo, né, profundidade, agora consistência. o projeto tem uma consistência, uma linguagem gráfica que vai do início ao fim em termos estéticos, do tipo, ah, os mockups, eles estão garantindo os mesmos tons, as mesmas cores, né, o mesmo estilo, do tipo, aqui eu vejo que o Pedro tem, ora, ele tem uma linguagem flat, ora, ele tem mockups, ora, ele tem um flat com sombra. Então, é uma coisa que eu unificaria, eu tentaria trazer uma linguagem que ficasse unificada. Ou a gente vai no flatzão, ou a gente coloca a sombra, ou a gente coloca a textura, uma imagem inicial lá do início do projeto. É uma imagem que tem um grão, né, tem uma textura, depois as outras imagens não tem. Então, isso é a consistência que tu avalia. A linguagem, o uso das imagens, o uso dos elementos, eles estão consistentes, eles estão aparecendo da mesma forma. O uso, ele está, ele está, ele gera na cabeça da pessoa um entendimento do tipo, estou vendo que ele usou aqui esse elemento. Então, aqui ele usou dessa forma. Se ele fizer outra coisa, ele vai usar assim, porque a consistência segue um padrão e eu consigo inferir o que vai acontecer através dos elementos. Se eu olho um projeto e o projeto está ali, começa com uma linguagem, tem os elementos, daqui a pouco esse elemento está totalmente desconstruído, sendo utilizado de outra forma, eu fico assim, tá, como que eu vou usar? Como que eu iria desdobrar isso se eu não estou entendendo qual que é a consistência que isso precisa seguir? Eu não vou conseguir desdobrar. Vai ficar uma linguagem muito, muito cheia de elementos e de pouca consistência. Então, assim, ilustração, né? Eu vejo que ali ele colocou umas ilustrações, está vendo? Umas florzinhas ali nos cantinhos ali da imagem e ora a gente tem os elementos bem geométricos com linhas grossas. Então, para uma linguagem unificada, eu levaria todos os elementos com o mesmo estilo, ou vai ser tudo geométrico, ou vai ser tudo ilustração e assim por diante. Então, deixa eu ver se tem outras imagens aqui. Aqui tem outras fixas. E o último ponto desse nosso 2PSA, que a gente avalia muito nos portfólios é a adequação. O quanto esse projeto está adequado ao cliente? Ou seja, é uma linguagem desdobrável em termos de embalagens, rótulos, roupas, diferentes tipos de embalagens. Ela pode ser um rótulo, ela pode ser um silk em cima do vidro, que é um processo de colocar tinta. Pode ser uma impressão de bisnaga, feita direto na bisnaga. É uma marca que permite aplicações pequenas, porque skincare tem muita coisa reduzida, essa embalagem ali que a gente vê na mão são coisas pequenininhas. Eu preciso pensar, nossa, a fonte que eu utilizei, né? Ela está muito, ela tem espessura mínima que garanta aplicações pequenas. Então, assim, isso o case é legal de mostrar, sabe? Olha, a gente pensou aqui nessa marca, então o texto de apoio para mostrar profundidade é o texto que vai gerar também a adequação na cabeça do cliente. Tipo, olha, esse cara aqui que eu estou olhando, ele fez essa tipografia, mas ele já fez uma espessura pensando que quando a pessoa vai imprimir um rótulo muito pequeno, esse rótulo, a marca não soma, não tem uma falha ali de impressão através da aplicação do tamanho mínimo. Então, isso é a adequação, é estar adequado. De acordo com o segmento, que segmento que a gente está atuando? Como é que as cores elas estão conversando com o segmento? Então, o Pedro colocou, deixa eu ver a imagem para o seu vídeo, e aí fica mais legal. Só um minutinho aqui. Como é que as cores, ali tem uma paleta de cores, mas como é que as cores, elas, eu posso entender se elas estão adequadas ao segmento ou não? Olhando, eu só tenho a minha visão como designer, que está tão bonita, são cores diferentes, legais. Agora, pensando com a cabeça do cliente, que é como eu quero ajudar vocês. Como é que essas cores transmitem alguma coisa para o cliente? Como é que ele entende se isso é inovador, se não é inovador, se está adequado com o segmento, se não está? Como? De repente, trazendo, mostrando, como é que os concorrentes, quais são as principais cores que os concorrentes estão trazendo, como é que eu me diferenciei. E isso tudo, gente, de novo, é uma análise de portfólio para o Pedro, que no momento de vida que ele está, ele está querendo ter mais resultado, ou seja, atrair melhores clientes, conseguir cobrar mais e tudo mais. Por isso que eu estou trazendo essa análise dessa forma. se vocês assistirem outras análises de portfólio para pessoas que querem outro tipo de objetivo, o portfólio é outro, óbvio que vão ter dicas muito próximas, algumas semelhantes, outras diferentes, mas vão ter coisas diferentes pelo objetivo, pela estrutura. Então, analisando o tempo de mercado que o Pedro tem, a forma que ele trabalha, os cases que ele tem, eu consigo, eu fico confortado em trazer, eu acho que esses pontos agregariam em muito na percepção que ele traz, que os clientes muitas vezes não têm, que aquele cliente que participa de uma reunião e depois não responde, que é o cliente que só quer ali fazer uma cotação de preço. Então, a gente precisa dar insumos para que o cliente já chegue mais qualificado quando pedir a nossa, uma conversa, para quando, eu quero entender como é que tu trabalha. Então, o case, ele já pode entregar um pouquinho disso, o cliente já vem aquecido. Porque, de novo, o foco da reunião com o cliente, quando ele tem interesse, não é eu ficar me promovendo e mostrando o meu trabalho. Jamais eu vou abrir, jamais eu digo assim, hoje, eu já fiz isso milhões de vezes. O cliente chegava lá, o que a gente fazia? Abria o computador, ah, eu já fiz isso, esse case aqui foi muito legal, a gente criou isso, isso, isso. E o cliente ficava assim, olhando os cases, tá, beleza. O que o cara quer quando vai numa reunião, né? O que a empresária, o empresário busca, o que eles buscam? Eles buscam ser ouvidos, primeiro ponto, né? Conexão, ser ouvidos, sair de lá com segurança e confiantes de que eles fizeram, até o momento, fizeram uma escolha certa. Então, é muito isso, assim, né? Entender que a reunião que tu vai sentar, que tu vai, 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 vai qualificar, né? Vai, vai de repente, pro briefing mais aprofundado, depois de já ter, né, aprofundado e feito, olha, desculpa, depois de ter qualificado, agora vai pra um aprofundamento maior, essa qualificação, ela é pra entender o cliente, ela é pra escutar o que a pessoa tem a dizer, né? E fazer ele falar das dores, fazer ele falar das necessidades. Então, não é eu ficar falando do meu portfólio. Então, quer ver meu portfólio, eu vou te encaminhar, tu pode ler ele inteiro, né? Vai ter detalhe por detalhe. E o investimento que as pessoas fazem em identidade visual, em marca, em design de produto, em embalagem, muitas vezes é um investimento alto, né? pras possibilidades. Então, assim, ninguém compra um carro, ninguém muda de casa, ninguém faz um investimento maior sem pesquisar, sem olhar, do tipo, ah, mas se eu botar texto, ninguém lê, ninguém olha. Cara, quantas vezes tu já comprou um item aí de cinco, dez mil reais, e tu não olhou a fundo do tipo, tô fazendo a decisão certa, tô, tô olhando pro que eu preciso olhar, então a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender, não é um, não é assim, tipo, pô, tem grana aqui, vamos lá, e nem olho nada. Eu acredito muito que os clientes olham, tá? Então, é papel do projeto, da apresentação comercial, quando vai a proposta ali pro cliente, trazer essas informações, esses textos, né? de uma forma mais aprofundada. Relação às cores também, né? Que eu acho que é um ponto interessante aqui de trazer pro Pedro, pra quem estiver ouvindo, recentemente a gente teve um projeto que a gente se atentou, né? E o cliente também buscou muito a atenção, a acessibilidade, ao contraste de cores pra pessoas que têm deficiência visual, que têm daltonismo, tem, enfim, outros tipos de deficiências visuais, e a gente precisa fazer uma análise do contraste, de como é que essas cores estão contrastando, se a pregnância no fundo escuro com a letra clara tá suficiente, se, beleza, pra marca ela é suficiente, mas pros textos pequenininhos precisa ser um outro tom. Então, eu vejo que esse é um projeto que tem muito essa questão, tem tons muito próximos, né? Então, isso pode dificultar a questão da acessibilidade, seria um ponto de atenção que a gente se deparou, agora no último projeto, e foi fantástico o aprendizado. A gente ainda não tinha, né, se deparado, preparado, aprendido, feito, testado esses pontos, e acredito que é uma coisa que tem que entrar cada vez mais é o nosso papel também trazer, trazer esses improves. Fica muito mais difícil fazer um projeto, fica muito mais difícil, fica muito mais difícil, porque são combinações que às vezes tu tá ali explorando um tom lindão, RGB, brilhoso e tudo mais, obviamente já tem a conversão de RGB para ser mic, que às vezes é um pepino, mas enfim, dá para ser feita de uma forma inteligente, e ainda tem essa questão da acessibilidade, ou seja, o tom não bate com o fundo, então o projeto fica muito mais difícil. Mas acho que faz parte, é legal que o cliente entenda que isso também é um esforço, né, para chegar no modelo ideal, então eu acho que isso a gente faz para ir para o lado do lado do bem, assim, para que todo mundo também fique bem. Fotografia, vamos lá, adequação, estou no último lado do 2PCA, quem pegou aqui comigo, vamos ver quem pegou aqui, o que é o 2PCA, coloquem aqui nos textos, quem botar certinho, certinho, o que é o 2PCA, vamos ver se a gente não faz alguma surpresa, vamos ver se a galera está prestando atenção, no bate-papo, então eu estou no último ponto aqui que eu vou dar cola já, que é a adequação, tem um outro ponto que eu analiso aqui depois que a gente viu, tipografia, tipos de rótulos e tudo mais, se o mood das imagens, se a fotografia estão com uma consistência visual, ou seja, é o mesmo padrão de luz, sombra, estilo das pessoas, dos mockups, eu já falei, o mockup, se é mais flat ou não, então eu olho muito para isso, se tem uma imagem, aí já tem gente prestando atenção, processo, profundidade, consistência da equação, top, já que anota aí o nome, depois a gente pensa em algo legal para fazer, aproximação, então dei uma cola boa, então assim, a imagem, ela entrega muito de um projeto, os elementos visuais, a imagem, ela entrega muito, então a imagem tem que estar muito adequada, se uma imagem tem grão, é granulada, ou se uma imagem, ele tem usado fundos claros nas imagens, pessoas com fundos claros, aqui já tem as pessoas recortadas, daí tem um fundo também claro, mas com outro tom, vamos ver como é que estão as outras, como é que estão as outras, ali também, outras com fundo claro, então assim, está seguindo um padrão, está seguindo um padrão, se fosse uma imagem com um pattern atrás, com uma textura, eu já diria, olha, isso aqui, vamos deixar tudo num mesmo tom, isso aí ficar mais adequado, então como case, Pedro, eu acho assim, ah, outro ponto, agora que eu estou vendo essa imagem aqui dos thumbnailzinhos ali de Instagram, cara, dá uma pensada, faz os textos como se fossem textos verdadeiros, não deixa o Lauren Y ali, porque eu acredito que agrega sim, porque quando eu olho o Lauren Y, eu entendo que foi feito para o cliente, ele vai poder desdobrar e tudo mais, mas dá uma sensação de que pode ser um projeto fictício, de um projeto que não foi para o mercado, então coloca ele, cria os textos, também já vê se é uma coisa que você gosta de fazer, porque pode ser algo que vai agregar na sua entrega, ter um kitzinho ali de redes sociais, tipo ter nove posts que você entrega para o cliente depois que você faz ali a apresentação da marca e já vai ajudar ele a adequar o tom de voz com a estratégia que ele está buscando. Tudo over delivery, tipo uma entrega além do contratado, só para dar fazer um agrado, não é algo hiper, mega, ultra complexo para nós que já estamos super envolvidos com o processo de fazer e eu acho que é super legal. Beleza, agora o resto é cópia, sim, agora não adianta falar, quem fala primeiro se dá bem. E é isso aí, deixa eu só dar um print aqui, já que não pegar o nome eu peguei. Deu. O que mais, gente? O que mais que vocês têm dúvidas? Acho que da análise do case é isso, assim. Cuidar também sempre com os mockups, né? Buscar, fazer com que eles tenham as mesmas linguagens, né? Que não sejam coisas muito diferentes. Com as cores, né? Também dos próprios mockups, que elas sejam parecidas, tenha esse mesmo tom. Creio que é isso, eu vou chamar o Pedro aqui, galera, para fazer um fechamento com ele, que se tiverem mais dúvidas de tudo que a gente falou, por favor, falem aí, que se der, a gente responde. Vou puxar aqui o Pedro. Aê! Show! E aí, cara, me conta, o que que eu falei, o que que pegou e o que que não pegou? Cara, eu acho que tudo o que você falou, parece que você estava falando, falei, mano, o cara, sei lá, o cara estava comigo há uns três meses atrás, tipo, esse projeto foi há uns três meses atrás que eu fiz. E, realmente, tudo o que você falou, cara, encaixou muito do que eu já tenho pensado. Tipo assim, cara, cadê os textos dos meus projetos? Cadê a explicação do porquê que eu cheguei naquilo? Sabe? Tipo, é muito louco isso, porque, realmente, é isso que eu falei. Até algumas coisas eu estava notando e uns projetos logo após, que estavam no meu portfólio também, por exemplo, o Alinho e o Digoreste, eu comecei a colocar uns textos explicando porquê que eu cheguei naquela... não está, assim, nas melhores dos textos, mas, realmente, tudo que você falou já, realmente, é uma coisa que eu já vim pensando. Cara, peraí, a apresentação do portfólio é ok, mas isso que a gente só olhar e não entender o porquê que está daquela cor, ou porquê que é aquela tipografia, ou porquê que é aquela imagem, Então, eu acho que super bateu e é isso mesmo. Show de bola. Show de bola. São detalhes, né? E vão estar muito... Eles vão estar muito vinculados com os teus objetivos, né? Então, assim, coloca agora, assim, como objetivo, cara, sempre pensa. Eu acho que uma das melhores analogias, assim, fáceis da gente compreender e que a gente tem acesso é pensar no médico, sabe? Naquele médico de cinema, de filme, de seriado. Sim. Aquele cara que é muito bom, sabe? Que a pessoa senta e tu não pensa duas vezes que tu vai... Que tu precisa ser atendido por esse médico. Então, acho que a gente tem esse papel, assim, consultivo, de diagnóstico, né? De ter aprofundamento, De anos de aprofundamento pra poder executar sem erros. Então, acho que, assim, questão... Toda essa analogia, né? Do médico, eu trago... Porque é isso, assim, tipo, ninguém quer errar, né? Então, eu acho, assim, que os clientes que são mais exigentes, eles vão olhar isso. Então, eu tenho umas coisas que eu tenho que pensar, cara, se eu quero um cliente que pague mais, então, cara, eu preciso mostrar porque se esse cliente vai pagar mais, é aquilo que você falou na questão do carro, das coisas que a gente pesquisa. A gente nunca compra uma coisa aleatória. A gente vai ler, a gente vai pesquisar, a gente vai ver, sei lá, até comprar. Então, assim, se eu quero um cliente que pague mais, automaticamente, ele vai ser mais exigente. E como que eu vou provar o porquê que eu cheguei, né? Mostrando só imagens, né? Então, tudo que você falou é realmente o que eu tenho pensado, é realmente o que eu preciso melhorar ainda mais no meu portfólio, né? Essa explicação, realmente, provar o porquê que eu cheguei, como eu cheguei, né? Então, faz todo sentido, sim. Daí, tem no teu site ali que eu dei uma bisbilhotada, uma página de captura de contato, né? E orçamento, que tu fez um vídeo. Eu achei, cara, fantástico, tá? Eu acho que é uma coisa bem legal. galera, a galera pode ir no site do Pedro dar uma olhada. Cara, eu achei assim, é algo que faz com que a pessoa saiba quem tá por trás, te conecta de forma mais emocional ali com quem tá buscando, tira algumas dúvidas principais, ou seja, tu já filtra grande parte de interessados que poderiam fazer aquelas perguntas que estão ali, tá? E também traz ali respondendo um perfil, né? Um questionário. Eu não avancei no questionário, eu não vi as perguntas que tu faz no questionário ali, mas o que que eu vou te trazer da nossa experiência? A nossa página de captura, a gente não tem o vídeo, eu achei super legal ter o vídeo, assim como tu fez, a gente tem algumas perguntas que vão nos dar um indício pra gente ir qualificar. Porque assim, eu não quero fazer uma qualificação totalmente online, porque eu acho importante o ligar, o mostrar interesse, o conectar, do tipo, olha, tô aqui, recebi teu contato, entendi, tô começando a entender teu desafio, vou te mandar mais perguntas, sabe? e não tipo assim, ah, responde tudo aqui. Porque às vezes, o cara tinha que responder muita coisa, dá preguiça também. Tipo, ah, cara, não quer me ligar, não tem teu número aí, me liga, sabe? Me liga que eu te falo, não quero ficar meia hora sentado escrevendo. Então assim, algumas perguntas que qualifiquem pra tu entender se o cara valoriza design, se ele, enfim, qual que é o desafio, qual que é o tamanho do projeto e tudo mais. Algumas perguntas ali que tu botou que são legais pra tu olhar praquilo e pensar, beleza, agora eu vou qualificar. E aí, pum, liga. Ah, oi, beleza, aqui é o fulano, tô te ligando pra entender mais o projeto, né, quero entender todos os desafios. Vocês, vocês, conta um pouquinho sobre a marca, qual que é o propósito da marca, pra entender se o cara já tem estratégia definida ou não. Ah, e você já tem um manual de marca, brand book, não tem. Então, assim, o cara vai dando informações, vocês vão construindo junto com ele, com as perguntas certas, aí já começa a negociação, aí já começa a negociação pura, né, de fazer que o cara expresse as necessidades que ele tem e entenda que se ele não atingir o objetivo dele, o que vai acontecer? E não é a gente que vai falar isso, é ele que vai falar isso. Do tipo, ah, eu preciso de um naming, eu preciso de um naming pro meu restaurante, porque o último naming que eu fiz, a pessoa não olhou juridicamente e agora eu tô, uma marca tá me processando porque eu tô com o mesmo nome que outro restaurante e, nossa, eu preciso mudar meu name. Ah, tu precisa mudar teu name. O que acontece se tu não conseguir com outro fornecedor chegar numa proposta rápido, legal e passível de ser registrado. Não sou eu que tô dizendo que vai acontecer, eu fiz ela pensar o que vai acontecer. Ela vai dizer assim, nossa, se isso acontecer, eu tô ralada, eu vou fechar, eu vou quebrar, eu vou falir. Ah, tu vai fechar, tu vai quebrar, tu vai falir. Como é que tá tua saúde financeira? Como é que tá indo o negócio? Não, o negócio tá bem, só que se eu não atingir isso rápido, eu posso falir. Ah, então, eu tô entendendo que tu precisa disso rápido. como ficaria legal um prazo pra gente atingir isso rápido? Ah, se eu conseguir em duas semanas, eu seria perfeito. Ah, duas semanas pra mim fica bom, duas semanas pra mim não fica bom, meu processo demora três semanas, mas eu posso encurtar pra duas semanas, ficaria legal. Então, assim, é negociação, é descobrir qual que é o ponto-chave, onde dá a virada do tipo, ela precisa de um name, mas o que ela trouxe pra mesa é tempo, é tempo. Então, se tu descobre isso, tu tem o que tu precisa pra te diferenciar dos concorrentes. Porque se a gente não pergunta isso, se a gente fica só ali querendo mostrar projetos, querendo falar que faz isso, que dá pra fazer isso, que dá pra fazer aquilo, a gente não descobre o tempo. A gente não entende que se ela não mudar, aí ela só fica duas semanas de pé. Então, esse é o objetivo principal. Pedrão, mais algum ponto, mais alguma dúvida, aproveitando que a gente tá aqui. Não, eu acho que, assim, cara, você aprendeu muita coisa, foi muito legal, foi muito, foi muito importante pra mim, eu notei vários feedbacks, até em relação, desde o portfólio, até em relação ao site, né, então eu acho que pra mim foi muito enriquecedor. Então, todos esses feedbacks são coisas que realmente eu vou começar a colocar em prática de forma mais efetiva, prestar mais atenção nos processos, prestar mais atenção na apresentação, né, então eu acho que foi um super válido, super válido. Obrigado, show. Show de bola, eu que agradeço a participação, que bom que tu enviou o portfólio, com a galera a fazer o envio do portfólio pra gente selecionar, trocar uma ideia. A dinâmica é essa, a dinâmica é barbada, é uma troca de ideia, ninguém aqui tá pra ficar julgando, ficar botando o dedo em ferida, todo mundo aqui com a melhor das intenções, eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falei pra ti, Pedro, vão servir pra outras pessoas, então assim, a gente tá com o teu exemplo ajudando aí uma galera já a evoluir muito e também a buscar os resultados que tu também quer, né? Eu sempre tenho a cabeça assim, de cara, eu nunca sei de tudo, tá ligado? Então, cara, algumas coisas que eu sempre falo pra minha esposa, cara, me critica, o que você não gostou aqui, sabe? Então, eu acho que isso, eu gosto sempre de ter essa mentalidade já, porque geralmente tem gente que não gosta de ser dedicado, enfim, mas eu já gosto de trabalhar na minha cabeça, cara, eu quero que me critique, porque na crítica que eu vou olhar e falar, cara, realmente, eu preciso generar, né? Então, e ter essa mentalidade de aprendizado, cara, vou te ouvir, vou colher o máximo de informação que você tem, é muito importante. Show de bola. Estamos aí pra isso, Pedro, conta com a gente, não precisa, cara. Tá bom, galera? Obrigado pela participação aí, valeu pelos comentários, e nos vemos na próxima live. Pode ser vocês aí, pra gente trocar uma ideia. Nos falamos, brigadão, abraço, boa tarde pra todos. Obrigado, gente, boa tarde. Tchau, tchau, bom trabalho. Valeu. Valeu.